Nós precisamos da coerência da liderança. Vocês já viram a coerência entre pais que partem para a violência e filhos que partem para a violência? O papá desata a falar mal das pessoas e oferece porrada logo às pessoas. E o que é que o filhinho depois com 8 anos e 9 anos faz? Parte para a violência também, não é? Claro, é a coerência da liderança. Então nós como líderes temos de ser coerentes sobre o que é que nós queremos. Não há caia essa de que eu quero que a minha equipa tenha alta performance e eu não quero ter, não dá. Não dá. Então, há aqui algumas regras fundamentais. Tu não podes aceitar resultados medíocres, não podes. Mas quer dizer que tu também não podes ser medíocre. Portanto, tu não podes aceitar desculpas. Mas o teu colaborador aceita que tu lhe digas que o ordenado não lhe vai ser pago porque não tens dinheiro na conta? Está tudo bem em relação a isso? Não. Não. Então também não podes aceitar que o teu colaborador diga que não fez negócio porque não sei o quê. Não, ele está lá para fazer, então tem que resolver, tem que ter autonomia para fazer. Nós aceitamos comportamentos de correção. Então nós praticamos a meritocracia. Tem que haver consequência. Tem que haver boa ou má. Coerência da liderança. Se tu tens na tua equipa 10 pessoas, 2 estão constantemente a portarem-se mal e tu deixas elas já estar, qual é a tua coerência em relação a exigir aos outros 8? Onde é que está a tua coerência no meio disso? E muitas vezes, quando isso acontece, diz uma coisa a quem é que tu pedes mais trabalho? Aos outros 8 ou aos outros 2 que são incompetentes? Quem são os que trabalham mais? São os outros 8 competentes, não é? Existes mais aos outros 8. Não podes deixar lá aqueles 2, tens que ser coerente. Essa é aquela dor que depois te vai dar prazer.